Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Não se esqueça de divulgar o canal, de se inscrever, de compartilhar esse canal, esse vídeo, nas suas redes sociais. Você quer ser um semeador? Então semeia, compartilhe esse vídeo para centenas e milhares de pessoas conhecerem a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler aqui no livro de Amós, no capítulo 8 e no versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvirem a Palavra do Senhor. E irão vagabundos de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a Palavra do Senhor, e não a acharão. Muitas pessoas imaginam que esse versículo, ele se cumprirá depois que Jesus vier. Mas na realidade, na verdade, esse versículo, ele já está sendo cumprido nos nossos dias. As pessoas estão com fome de ouvir a Palavra de Deus. Talvez você está negligenciando isto. Mas as pessoas têm fome de ouvir a Palavra de Deus. Porque elas vão hoje na igreja, elas escutam os pastores falar de futebol. Elas vão à igreja, elas escutam o pastor falar de dinheiro, dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. E isto e aquilo, mas não conseguem mais pregar uma Palavra santa. Já não conseguem mais pregar uma Palavra genuína. E aí, quando ouvem dizer que tem um pregador do exterior em tal lugar, as pessoas abarrotam ônibus para ir vê-lo. Porque elas imaginam que vão ouvir uma Palavra verdadeira. Uma Palavra de Deus. E quando elas ouvem que tem um pregador, um profeta aqui, ou ali, ou lá, elas estão atrás. Porque as pessoas estão com fome de ouvir a verdadeira Palavra. Então, meu querido, essa fome não vai ser quando Jesus vier. Nós já estamos aqui vivendo isto. Se você prestar atenção nas igrejas, nas televisões, onde os pastores estão pregando, eles estão sempre querendo para si. Estão sempre chamando para eles, vem a mim, vem a mim dinheiro, vem a mim votos, vem a mim o seu sacrifício. E aí, você acaba ficando sem ouvir a verdadeira Palavra de Deus. A sua alma fica com fome. A sua alma continua com sede. Então, esses dias nós já estamos vivendo. Não espera chegar. Você precisa procurar essa Palavra de Deus aqui na Bíblia. Hoje, se você não lê a Bíblia, para você conhecer essa Palavra genuína, você vai se dar mal espiritualmente. Foi o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Prega a Palavra, eles têm tempo e fora de tempo, porque chegará um tempo em que essas pessoas não mais ouvirão a sã doutrina, mas elas serão cercadas de falsos doutores. Meu querido, hoje as pessoas estão cercadas de falsos doutores. Muitos com curso de teologia chegam na televisão e falam bonito. E ajunta versículos bonitos.